Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. 500 dias para as Olimpíadas de Paris. Obras atrapalham foto da Torre Eiffel a 500 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão inaugurados oficialmente em 26 de julho de 2024, a capital francesa é um verdadeiro canteiro de obras ao ar livre. As paisagens clássicas de Paris, servem de cenário para diversos esportes, vôlei de praia, por exemplo acontece sob a Torre Eiffel para não prejudicar a visita turística, a construção desses quartos, está prevista para o início do verão de 2024. No entanto, a própria Torre Eiffel já recebeu um guindaste como parte do cenário, turistas que posaram para fotos durante a visita reportagem sentiu-se incomodada. Casal brasileiro passou 40 minutos tentando encontrar o ângulo perfeito para a famosa foto da Torre Eiffel. Nos quartos vazios aparece esse guindaste horrível, lamenta a mulher, que não quis falar para o repórter. Não acredito que vim para Paris, e tenho que editar a foto, e tirar o guindaste, diz ela ao companheiro. Quando você está às margens do C e ao passar pelos principais pontos turísticos da cidade, você encontrará guindastes, cercas e placas explicativas da obra. Mesmo espaços finalizados como a Bercy Arena, um estádio que já recebe esportes olímpicos e grandes shows, começaram a ser reformados. Na arena, são realizadas competições de basquete e ginástica artística. Sem clima olímpico aterrissagem no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, tem várias particularidades. Um silêncio grave reina nas salas de espera, por onde devem passar os passageiros que desembarcam, há uma sala interna para fumantes, um pequeno espaço dentro do aeroporto, que recebe os fumantes que chegam e saem. E há 500 dias dos Jogos Olímpicos, o aeroporto de 32 quilômetros quadrados nem menciona os jogos. Nem na chegada, nem na saída. Não é diferente nas ruas da capital francesa, com a óbvia exceção das obras. O UOL passou sete dias em Paris em busca das sedes das Olimpíadas de 2024, e encontrou diversas intervenções na cidade. Embora, segundo a comissão.